Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, é uma honra e um prazer muito grande estar aqui, eu vou pedir licença para vocês que eu vou estar abrindo agora, nesse exato momento, nesse exato momento, do Instagram também, tá bom? Boa noite, pessoal, eu acho que tem que virar minha câmera aqui, né, aí, sejam todos muito bem-vindos, é uma honra e um prazer muito grande estar aqui na noite de hoje, só vou pedir para as pessoas que estão aqui conosco, baixem o volume para que nós possamos aí, possamos aí acompanhar e ter um melhor resultado, tá bom? Bom, para você que está chegando agora, eu vou pedir para você clicar aí, compartilhar esse link na noite de hoje, nós estaremos aqui compartilhando assuntos que eu tenho certeza que é de muito interesse, de muito crescimento para todos nós, indiferente da área, indiferente daquilo que você faz, eu tenho certeza que isso vai somar na sua vida, tá bom? Eu estou com alguns assistentes aqui do meu lado aqui, caso esteja dando algum problema, vocês podem comentar, tá bom? A internet, nós tivemos um pouquinho, um pouquinho, um problema no início aqui, mas acredito que está tudo ok agora, tá bom? Pessoal, para você que está chegando agora, não esquece de curtir, se você não é inscrito no meu canal, nós estamos ao vivo pelo YouTube e também pelo Instagram, então curte aí, tá? E compartilha com a pessoa que você ama, com a pessoa que você gosta, porque eu tenho certeza que somará muito conhecimento, hoje nós traremos bastante informações que fez bastante diferença na minha vida, e eu acredito que também pode fazer a diferença muito grande na sua vida também, tá ok? Pessoal, está tudo ok aqui? Vocês estão conseguindo, tá? Qualquer, vocês podem fazer um sinal para mim aqui, né? Alguém que está aqui do nosso lado, tá? Então, vamos lá. Bom, eu vou falar um pouquinho da minha vida, falar um pouquinho antes de nós entrarmos no nosso tema da noite de hoje, tá bom? Nós somos, eu sou empresário em Network Marketing, eu tenho uma parceria com um negócio de rede, e eu gostaria que na noite de hoje você ficasse bastante à vontade para questionar, não a nós aqui, mas a pessoa que vai, que lhe passou esse link para você, porque talvez se você é apenas um convidado na noite de hoje, você vai ficar um pouco meio que obscuro sobre o que é essa atividade, mas o tema que vai ser abordado na noite de hoje aplica-se dentro da sua atividade, tá bom? Então, eu vou pedir, eu vou pedir para as pessoas que estão conosco, né? Então, só fique um pouco afastado aqui, senão eu vou acabar pegando aqui a filmagem que a gente está fazendo, tá bom? Então, tudo muito ao vivo, então, vocês estão vendo tudo o que está acontecendo também aqui nos bastidores, tá? Pessoal, nós somos empresários, nós somos FBOs, nós somos... E ajuda com que nós possamos alavancar o nosso negócio. Olha lá, toda terça-feira, nós estamos compartilhando informações que fazem com que o nosso empreendimento, que fazem com que o seu negócio alavanque, tá? Pessoal, como é que está o som aí? Vocês estão ouvindo bem aí, tá? Eu não estou conseguindo ver, vocês podem dizer se o som está bom, tá? Vocês podem comentar por gentileza no YouTube? Estão conseguindo ouvir? Tá tudo ok? É que eu não estou vendo aqui, não estou vendo... Não sei se está ok o som. Está ótimo, né? Eu já ouvi lá, tá? Estava falando que está ótimo. Vamos lá, então. Eu quero compartilhar um pouquinho da minha história para chegar no assunto que eu quero na noite de hoje. Eu tenho 10 anos nessa atividade de network marketing, tá? E já passei por alguns obstáculos, já passei por algumas lutas, vamos dizer assim. E o que nos fez continuar? Porque, às vezes, as pessoas olham para esse modelo de negócio, a grande maioria das pessoas, elas têm uma ideia que esse negócio é para... São pessoas aventureiras que fazem esse modelo de negócio. Ou são pessoas que estão desocupadas, que estão desempregadas. E analisam e olham para esse negócio como uma fonte, uma segunda fonte de renda. Ele pode até ser uma segunda fonte de renda. Só que ele vai chegar na sua vida, ele vai se tornar a primeira fonte, tá? Ele vai se tornar como renda principal para você. E logo, logo, logo você vai entender o porquê disso. E o que me fez... O que me fez enfrentar muitos obstáculos, o que fez... Mesmo diante de muitas situações, de muitas crises, vamos dizer assim, dentro desse modelo de negócio, crise com outras empresas, com outros negócios, crise com pessoas que não compreendiam o que nós fazíamos naquele determinado momento, e que, pelo fato de não compreenderem as pessoas, na verdade, elas vão falar o que elas acham para você. E o que me fez continuar? O que me fez... Mesmo diante de muitas situações que, talvez, para a grande maioria das pessoas, elas não tiveram assim... Elas não enfrentaram os obstáculos, elas não ultrapassaram os limites. E eu tenho uma coisa aqui para te dizer que... E te fazer uma pergunta também. Quantas coisas você já iniciou na sua vida e você não concluiu? Quantas vezes você iniciou algo e não deu continuidade? E não sei se você já parou para pensar, não sei se você já se sentiu assim. Por que será que eu não consigo completar... Por que será que eu não consigo completar as minhas tarefas? Às vezes, eu até quero. Eu até tenho boa intenção. E eu não consigo. Então, na noite de hoje, eu acredito que essa informação vai te ajudar muito a entender um pouco mais sobre você. sobre você mesmo, tá? Porque eu sou uma pessoa que eu não compreendia por que as pessoas desistiam de um negócio tão bom. E por que as pessoas não têm essa continuidade? Elas começam algo e elas desistem. Eu tenho certeza que você pode estar pensando aí... Poxa, é verdade. Isso é verdade. Eu já comecei um projeto, eu já fiz tantas coisas na minha vida e eu não dei continuidade, né? Então, eu sempre brinco que... Nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Eu sei por que você desiste, eu sei por que você perde a fé nas coisas e mesmo querendo vencer, você acaba não compreendendo por que você não foca nas coisas, né? Então, eu venho aqui hoje, tá bom? Se você viu o tema ali, nós falamos sobre liderança... Sem falar na auto-liderança, no auto-governo, né? Então, talvez se você... Eu vou pedir uma atenção, vou pedir que você empreste sua atenção hoje pra mim. Não deixe que nada te roube. Porque isso não vale somente pra este negócio de network marketing. Isso vale pra tua vida. Você precisa compreender mais sobre você. E o ser humano, ele busca um desejo e sanho sobre autoconhecimento. Sobre conhecer-se a ti mesmo, né? Conhecer-se a si próprio. Os maiores sábios que viveram na Terra, né? Sócrates até tem uma frase muito famosa, né? Conhece-te a ti mesmo, né? E eu falo que quando eu me conheci, quando eu passei a me conhecer, eu me apaixonei por mim. Eu me apaixonei pelos meus defeitos, pelas minhas dores, pelos meus anseios, pelas coisas mais, assim, difíceis que eu passei na minha vida, eu entendi que era necessário eu passar por aquilo. Então, a vida se torna mais leve quando você entende isto. Quando você entende que... O porquê que você passa algumas coisas e porquê que algumas pessoas, talvez, a impressão que dá até existe um ditado, fala assim, nossa, aquela pessoa tem tantas sortes na vida e aquela pessoa consegue muitas coisas e porquê que eu não consigo, né? Então, todos nós, partindo do princípio que todos nós somos iguais, nós somos iguais. E você precisa acreditar nisso. Porque os obstáculos, cada pessoa enfrenta obstáculos completamente diferentes um do outro. Então, eu não sei porquê, eu não vou te responder o porquê que você passa o que você passa. Mas você pode responder porquê que você passa aquilo que você está passando. Isto é maravilhoso. Então, isso se aplica-se dentro da sua vida, em quaisquer áreas que você estiver enfrentando, tá? Qualquer obstáculo. Então, quando você busca o autoconhecimento, o autogoverno, você se torna um gigante, um gigante não diante das vitórias, um gigante diante das obstáculos que você tem. Seria uma poção mágica? Seria uma pílula mágica isso? Não. Não seria. Só que o remédio de tudo isso, o remédio, talvez, se é que existisse essa pílula, essa pílula está dentro de você. Está dentro de você. Só que você procura fora. Eu também já procurei fora. Só que eu, por ter uma personalidade de persistência, de insistir muito em alguma coisa, eu não entendia o porquê que as pessoas não desistiam facilmente, tá? Então, hoje, eu tenho certeza que eu vou trazer algumas informações para você que isso vai te ajudar muito, tá bom? Então, eu vou lá para a gente, não esqueça, anote tudo, tá? Anote tudo que você, não deixe que nada te rouba atenção, porque é um assunto que eu amo muito falar, é um assunto um pouco polêmico, tá? Porque existem crenças e crenças diferentes uma da outra, né? Mas partindo de um princípio que todos nós somos humanos, nós somos filhos, nós somos seres, seres, filhos divinos, filhos de Deus, e todos nós viemos nessa terra cumprir um propósito, tá? Para quem ainda não está chegando agora, eu sou empresário em Network Marketing, nós somos FBOs, nós somos donos do negócio, e somos parceiro de uma empresa chamada Forever Living, tá? Isto que você está participando é uma escola chamada NetFor, essa escola, ela capacita, ela tem como principal objetivo o autodesenvolvimento, tá? O autodesenvolvimento. Para que você tenha sucesso na sua vida, você vai precisar se autodesenvolver. Muitas pessoas têm muito conhecimento, mas têm pouco desenvolvimento. E vocês vão compreender o que é a diferença entre desenvolvimento e conhecimento. Então, tem muitas pessoas que têm muito conhecimento. tem muito conhecimento acadêmico, tem muita formação, tem muitas graduações, mas tem pouco desenvolvimento. E o conhecimento faz com que você, faz com que você, faz você agir, mas somente o desenvolvimento faz você reagir, tá? Então, eu vou voltar nesse assunto, mais adiante. A diferença entre agir e reagir, que é o QI e o QE, coeficiente emocional, inteligência emocional, tá? E o QI, você já nasceu com ele. Alguns mais, alguns menos. A nossa inteligência, né? Plasticidade cerebral. Às vezes, você olha para uma pessoa e fala assim, aquela pessoa é muito inteligente. Todos nós nascemos com essa inteligência cognitiva. Uns usando mais do que o outro, elas se tornam mais ágios do que o outro. Mas não que aquela pessoa sabe mais do que você. Ela simplesmente age mais. Agora, a inteligência emocional, que é o coeficiente, o QE, esse precisa ser desenvolvido, tá? É como se você comprasse um carro e o seu carro, ele vem, o seu carro, ele vem com, vamos dizer assim, seu carro que você compra hoje, ele vem com ar-condicionado, tá bom? Então, você pode andar hoje com um carro sem ar-condicionado? Pode, pode, sem problema nenhum. Só que no calor, você sofre muito. O que é o ar-condicionado em nós? É inteligência emocional. Você sofre muito no mundo de hoje sem inteligência emocional. que é o coeficiente, o QE. Então, tem o QI, o coeficiente, o teu coeficiente de inteligência, inteligência cognitiva, tá? E a inteligência emocional. Essa você vai ter que instalar. Vai ter que instalar para lidar com o seu marido, com os seus filhos, com os seus relacionamentos, enfim, com os seus negócios. Vai ter que instalar isso. Senão, você vai passar uma vida muito pesada. Isso vai doer demais. A ponto que você vai quase que desistir da sua vida. Se você já sentiu que a vida está muito pesada, que é muito difícil, é por causa que nós estamos muito no QI. Então, tem que desenvolver o QE, que é a inteligência emocional. Hoje, é moda você falar sobre isso, mas hoje você é contratado numa empresa pela teu QE, pela capacidade, capacidade, o coeficiente emocional, que é você desenvolver, se autodesenvolver. diante de qualquer situação, diante de uma situação de pânico, como que você resolve? Como que você reage, melhor dizendo? Como que você reage diante dessa situação? Por exemplo, você pode ser muito inteligente, muito, muito, muito inteligente. Se eu te der um tapa na cara, agora, pá, a tua inteligência joga no lixo, não serve mais para nada. Você vai reagir, e de acordo com a sua inteligência, você não vai reagir com o teu coeficiente, da sua determinação, da sua inteligência que você tem, e sim com a inteligência emocional. Então, você pode ser mestre, doutor, PHD em alguma coisa. Se eu te der um tapa na cara, esse conhecimento vai para o lixo agora, e somente você vai reagir de acordo com a inteligência emocional. E é nessa hora que nós pecamos muito, é nessa hora que nós perdemos, é nessa hora que nós falamos coisas que não devia falar, é nessa hora que nós tomamos decisões que nunca deveríamos tomar, é nessa hora que nós falamos sim para a hora que tinha que te falar não, é nessa hora que você fala não para a hora que tinha que falar sim. Então, isso no mundo de hoje, cada vez mais, as empresas, para quem vai buscar negócios, trabalhar no mercado convencional, você é contratado pelo seu QE. Então, durante um período da minha vida, eu fiz alguns processos seletivos, e eu percebia-se que já naquela época, nos colocavam em situações de pane, vamos dizer assim, se colocavam nós em situações onde eu tinha que pensar muito antes de falar. E a grande maioria das pessoas, elas não pensam, elas não pensam, elas simplesmente falam. E tudo o que você queria, e tudo o que você queria fazer para a sua vida, cai por terra, por causa que nós não temos inteligência emocional. Então, nós vamos falar de liderança. Para falar de liderança, nós temos que falar da autoliderança. Todo mundo quer liderar, todo mundo se acha líder, todo mundo quer, eu tenho um grupo de pessoas, eu tenho uma, que seja num líder religioso, que seja num líder político, só que a liderança, senhoras e senhores, ele cumpre dois papéis, e eu gostaria de compartilhar isso com você, porque isso é conhecimento empírico, existe o conhecimento acadêmico, existe a prática, que é o conhecimento empírico, você fez, fez, caiu, caiu, levantou, e você aprendeu com isso. Então, o conhecimento empírico, é a tua experiência. Então, veja bem, durante todo esse processo que eu falei para vocês, contando um pouco da minha história, eu não sei por que pessoas desistiam, e eu persistia, persistia tanto, e pessoas falavam que poderia contar comigo, e elas primeiras que vinham e apunhalavam você, eu não conseguia entender aquilo, porque eu não entendia de pessoas, eu não entendia de mim, eu não entendia desta pessoa, eu queria entender das outras pessoas, mas não entendia de mim. E eu me apaixonei por isso. Eu me apaixonei por esta pessoa aqui. E quando você se apaixonar por você, você vai ver que você não depende de ninguém, as pessoas vão depender de você, porque as pessoas não conseguem se amar, as pessoas não conseguem se amar, porque não conseguem entender quem elas são. Então, falando da liderança, nós queremos liderar, só que o próprio Jesus, o próprio Cristo, nos ensinou que liderança, a liderança, para você liderar alguma coisa, você tem que liderar você, e servir os outros. E nós queremos liderar os outros, e queremos que as pessoas nos sirvam. É o contrário. Então, a grande maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, elas querem liderar as pessoas, elas querem liderar e ser servida. E é o contrário. Na liderança, você conhece-se a ti mesmo, conhece as suas dores, e agora vai servir pessoas. Se você pegar, o próprio Cristo nos ensinou sobre isso. Quem de vós quer ser o maior, é aquela pessoa que vai servir. Então, quando você fala que eu sou líder, eu não me acho líder. Eu não me acho líder. Não é eu que tenho que me falar que eu sou líder. É as pessoas que caminham comigo. É as pessoas que andam comigo. Porque servir cumpre um papel na Terra que é o papel mais brilhante que existe. Porque você nasceu, você veio nesse mundo por uma razão. E quando você descobrir por que razão você veio nesse mundo, a tua vida passa a ter um sentido totalmente diferente. Então, e qual é a razão, Odair, de você ter vindo nesse mundo, de você ter vindo nesse mundo? Uma coisa eu tenho certeza. Você veio nesse mundo para servir pessoas. Para servir pessoas. Você veio nesse mundo para servir. De qualquer maneira, você veio para servir. Então, se você veio para servir, e se você servem sócio, seja ele na sua atividade, seja ele no seu emprego, seja ele em quaisquer, se você serve muitas pessoas, você será recompensado por isso. Você terá muita recompensa por isso. É o que nós chamamos de salário, é o que nós chamamos de dinheiro. Então, as pessoas trabalham pelo dinheiro. Elas não trabalham por recompensa. Então, quando você tem um problema na sua vida, quando o próximo tem um problema, e você serve o teu próximo a resolver o problema dele, você, o que você, na verdade, está fazendo, você está tendo recompensa. Esta recompensa, neste planeta, se chama dinheiro. Então, quando você tira o dinheiro da tua cabeça, e começa a servir pessoas, dinheiro é tudo que você vai ter. Só que se você trabalhar pelo dinheiro, o dinheiro corre de você. Então, voltando ao assunto da liderança. Quando eu entendi isso, eu não queria mais liderar. Eu não queria mais liderar. Porque, no começo, eu achava que liderança era eu servir, era pessoas me servirem. Então, eu entendi com o passar dos tempos que não importa o que pessoas façam para mim ou que façam a você. Elas não estão fazendo para mim. Elas estão fazendo por si próprios. Se você é pai, você é mãe, não tenha nada que teu filho possa fazer para você que possa... Você pode ficar chateado, mas que você possa amaldiçoá-lo. Não há nada que seu filho possa fazer que te ofenda, que você... Pode ter, se você se ofender um pouquinho, mas isso logo passa. Por quê? Porque você tem um amor incondicional por ele. Então, se você entender sobre a liderança, sobre o que você veio na Terra para você servir, você vai cumprir um papel na Terra... Você vai cumprir um papel... É um papel cristão na Terra. Você vai cumprir um papel... Você vai viver de uma maneira que pessoas não vão compreender o que você faz. Por quê? Pessoas vão olhar para você e vão falar assim... Por que você está tão feliz? Por que você está tão animado, motivado com isso? E as pessoas acham que, pelo fato de você não andar no carro que elas determinam que você deveria andar, elas têm uma imagem de felicidade. Isso é tão verdade o que nós estamos falando que, se assim não fosse, talvez você conheça muitas pessoas que têm muito, que têm muito, muito, muito dinheiro e são infelizes. E por que são infelizes? Porque elas não vivem para servir. Elas estão querendo que pessoas a sirvam. E se você entrou num relacionamento, se você tem um casamento, se você tem um namoro, você, nada mais, nada mais você deveria, você deveria servir. Então, um pai de família, um pai de família, uma mãe de família, você cumpre um ministério na Terra. Então, você tem um ministério maior do que o pastor, maior do que o padre, maior, muito maior. Por quê? Porque você tem governo na mão. Você tem... O que seus filhos serão, o que seus filhos, sua filha, o que sua família é, é decorrência de quem é você, de como que você faz isso. Então, você começa a cumprir esse papel com as pessoas que estão junto com você, você começa a se apaixonar pelas coisas tão simples da vida, e aí, você começa a ser recompensado por isso. E ser recompensado por isso, por um serviço, por algo que você faça para alguém, não tem dinheiro que pague isso. Não tem dinheiro que pague. Eu sempre falo, eu sempre toco no assunto da minha mãe. A minha mãe, ela mal sabe assinar o nome. Foi o melhor livro que eu li na minha vida. Eu li alguns livros na minha vida, mas a minha mãe foi o melhor livro que eu li na minha vida. Ela vive a vida toda pensando nas pessoas, no próximo que está ao lado dela. Eu me lembro que quando nós morávamos no campo, no sítio, na roça, ela ia preparar uma alimentação para nós. Ela se, assim, matava um frango, uma galinha, por exemplo. Ela escolhia os piores pedaços do frango para comer e falava para nós, naquela época, que ela gostava daquilo. Que ela gostava daquilo. E com o tempo, eu comecei a perceber que ela fazia aquilo para servir. Tudo bem, ela é uma mãe. Tudo bem, ela é uma mãe. Mas quantas pessoas não fazem isso? Quantas pessoas não fazem isso? Então, quando eu começo a entender que a liderança, eu só consigo liderar pessoas se eu auto-me conhecer. E o autoconhecimento, senhoras e senhores, é um assunto um pouco, assim, igual eu falei, um pouco talvez polêmico, um pouco frustrante para algumas pessoas, dependendo da sua crença que você tem. Mas você e eu precisam entender por que nós desistimos das coisas. Primeiro item que eu queria que você... Eu queria que você anotasse isso, mesmo que você não acredite. Porque você vai estudar sobre isso e você vai aprender sobre isso. Nós somos um ser triunos. Você, você que está me ouvindo e você que está me vendo aqui, eu não sou esta pessoa que você está olhando. Aqui tem três fases da minha vida. e há três fases da sua vida. Nós somos seres triunos. Nós somos corpo. Nós somos corpo. Nós somos espírito. Nós somos alma. Então, o que acontece? O teu corpo, o teu corpo vive por desejo. Ele vive por preguiça. A tua alma sabe o que é bom para você. Ela sabe o que é bom para você. Então, a preguiça não está na alma. A preguiça está no corpo. A desistência está no corpo. Não está na alma. Tudo que você quer fazer na sua vida, a sua alma sabe o que é bom para você. Só que o corpo, o nosso, ele não quer fazer as coisas. Ele desiste das coisas. Por exemplo, se você começa em uma academia, a sua alma sabe que faz bem para o corpo. Sabe que faz bem você ir para a academia, você ter uma boa alimentação. Só que o seu corpo, ele quer comer coisas gostosas. Ele quer comer açúcar, sal e gordura. É o que mais mata hoje. Não é álcool, não é droga, não é fumo. É açúcar, sal e gordura. Médicos estão morrendo por causa disso. Então, o que acontece? A nossa alimentação hoje, ela está muito precária. Ela está muito... Por quê? Porque nós comemos tudo em excesso. E o que comemos em excesso? Coisas gostosas. Coisas gostosas, o corpo responde. Então, se você começa alguma coisa na sua vida, e você não consegue seguir adiante, você está ouvindo a voz do corpo. É o corpo que faz você desistir das coisas. A tua alma, ela quer seguir. Ela quer tocar. Ela sabe o que é bom para você. Só que o que governa você, e o que governa a maioria das pessoas, é os desejos da carne, é o desejo do corpo. E aí você sempre vai perder. A preguiça, a preguiça, o desânimo, a raiva. Isso está tudo aqui em você. Então, o que acontece? Quando eu quero fazer alguma coisa, e eu não consigo dar continuidade, o que está acontecendo com você, o que está acontecendo comigo, é que o corpo está mandando. Eu estou vivendo por desejo da carne. Então, se você pegar a própria palavra de Deus, ela fala sobre isso, que o espírito está em milícia, ou seja, está em briga com o corpo. Por quê? Coisas que fazem bem para o corpo, não fazem bem para a alma. Então, quando você começa a fazer algo para o seu semelhante, quando você começa a servir uma pessoa, você está cumprindo um papel, um papel divino, você está cumprindo um papel bíblico na Terra. Então, por que você fica feliz? Porque a tua alma sabe o que é bom. A tua alma entende o que você está fazendo e aquela felicidade que vem para você, você não consegue entender de tanta alegria por que você está tão feliz. Por quê? Porque você está fazendo uma coisa que Deus criou você para fazer. Deus criou você para fazer. Se você engana o ser humano, se você faz negócios, se você passa a perna no linguajar paranaense que nós falamos, passa a perna no ser humano, você não está cumprindo um papel, você está cumprindo um papel do corpo e você vai sofrer por isso. Se você não pagar, se você não pagar, descendentes teus vão pagar. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento de pandemia agora. Está mais que comprovado que a doença é a coisa mais simples do mundo e o produto está aí. E tem político, a grande maioria dos políticos, eles estão travando isso, vocês vão pagar caro por isso. Vocês vão pagar caro, a família de vocês vão pagar caro por isso. Por quê? Vocês estão cumprindo um papel de desejo de carne na terra. Então, você não acredita que existe uma vida após esta. Então, o que acontece? Por que eu desisto das coisas? Por que eu não tenho continuidade naquilo que eu estou fazendo? Porque eu estou vivendo, eu estou vivendo simplesmente na carne. E a carne tem preguiça, a carne tem desejo de fazer coisas gostosas. Então, uma vez nós estávamos na escola de amantes e surgiu um assunto bem polêmico em relação a isso. E uma pessoa disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela disse assim, tudo que é gostoso na vida, tudo que é gostoso, paladar, tudo que é gostoso é do diabo, tudo que é bom é de Deus. Então, tem coisas que você não quer fazer, mas você acaba fazendo. E por que você faz? Porque você está ouvindo a voz de governo que está dando a ordem para você é a voz do corpo. Então, se você está em luta, todas as vezes que você tentar acordar, você precisa fazer um compromisso de manhã e você não consegue fazer, você não consegue fazer, você está ouvindo a voz do corpo. Então, você não consegue, mesmo sabendo que faz bem para a sua saúde, mesmo sabendo que você tem que dar continuidade na dieta, você não consegue fazer. Mesmo sabendo que você tem um negócio, forever, que muda a tua vida, você não consegue fazer. Por quê? Porque você está no... Você está querendo viver este momento, querendo viver... Aliás, querendo trazer as coisas do futuro para o seu presente. E aí, você... Nós esquecemos que só há produtividade se eu estiver construindo agora. Muitas pessoas, elas ou ficam muito no passado ou ficam muito no futuro. E aí, eu não tenho sucesso com isso. Porque onde tem produtividade? Produtividade só existe no agora. No agora. O que é depressão? Pessoas que vivem no passado. O passado só serve para você consultar. Deu tudo errado na minha vida, uma separação, ou uma confusão, ou uma encrenca, serve para você somente consultar. Você não pode ficar mais que 10% do teu tempo. Por quê? Não produz nada lá no passado. Então, você tem que vir para o agora. Só existe produtividade no agora. O que é uma pessoa que tem ansiedade? É uma pessoa que vive no futuro. Que tipo de produção, que produtividade que tem no futuro? Você tem que viver no agora. Você tem que viver aqui. Então, no início, nós falávamos muito assim, a gente tem que sonhar. Tem que sonhar. Tem que ter muito sonho. Só que a grande maioria das pessoas, elas ficam na inércia. Elas só ficam no sonho. Elas não conseguem tocar adiante. Por quê? Porque você só vai produzir, você só vai produzir negócio forever. Você só vai produzir caixa crédito. Você só vai produzir no teu negócio, na tua empresa, nos seus relacionamentos, no agora. No aqui e no agora. Então, você deveria viver 70% nesse agora. A grande maioria das pessoas que estão em depressão, elas não estão no agora. Elas estão no passado. A grande maioria das pessoas, ou 100%, eu estou falando grande maioria, mas é 100%, que estão ansiosas, elas estão no futuro. E como é que você faz alguma coisa no futuro? Você não faz nada. Você tem que vir para o agora. Eu sempre gosto de usar um exemplo. Por exemplo, quando você casa, você não fica lembrando do tempo que você namorava. No momento que você casou, você vem para o aqui e agora. Você não fica pensando, fica lá no futuro. É claro que você faz planos, mas só existe esta vida, aqui e agora. Aqui e agora. Até tem um livro que fala sobre o poder do agora. Então, o que acontece? Se eu conseguir entender que eu sou um ser triuno, que é a voz da preguiça, que é a voz da desistência na minha vida, que está me dominando, eu começo a encarar eu mesmo de frente. Ou seja, quando eu estou escutando uma voz que diz assim para mim, isso não vai dar certo, isso é uma voz maligna dentro de você. Isso é uma voz que está lutando, é uma voz fazendo com que você não saia, não saia do momento, do ponto A, que você está caminhando, faz com que você não se mexa. E a grande maioria das pessoas, elas acreditam que as coisas irão acontecer na vida dela simplesmente por magia. Ou seja, não vai precisar eu me envolver com isso. Ou vai acontecer, eu vou convidar as pessoas, as pessoas vão, eu vou iniciar nessa atividade, as pessoas vão correr atrás de mim. Se bem que agora está acontecendo. Se bem que agora já está acontecendo. Por quê? Nós estamos num negócio há 10 anos, falando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, enquanto pessoas lá no passado olhavam para nós e falavam assim, ah, eu não acredito nisso. Hoje essas mesmas pessoas estão vindo, estão nos procurando, estão perguntando como funciona. Nunca entendi isso, nunca parou para ouvir, nunca parou para entender o que é isto. Então, uma das características, ou talvez uma das coisas que me fez eu entender por que as pessoas desistem, por que as pessoas, mesmo tendo um negócio bom, querendo fazer um negócio, uma atividade, querendo fazer uma coisa boa, elas não conseguem dar sequência. Elas param. Elas começam, começam, começam animada, começam a desmotivar, começam motivado, e depois de um tempo, ainda arrumam a desculpa. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer assim, alguém fala assim, olha, esse negócio é maravilhoso, ou essa atividade que eu fazia era maravilhosa, só que eu não sirvo para esse negócio, eu não fiz. O que as pessoas fazem? Elas culpam outras pessoas. E esse é um momento muito perigoso. Esse é um momento muito perigoso. Esse é um momento muito perigoso. Quando você acha que as coisas não estão em você. E tudo está em você. Quando eu acho que não é comigo. Então, no passado, se você perguntar para qualquer líder, qualquer líder em qualquer área da vida, o que é liderança? Ele vai falar assim, a liderança é influenciar pessoas. Liderança é servir, que nós falamos. Os maiores gurus da liderança do mundo que você conhece, eles nunca mudaram o que eles dizem, que liderança é servir. Liderança é servir. Então, o próprio Cristo falou isso. Algumas pessoas falam assim, mas liderança é influenciar pessoas? Será que é? Então, vamos fazer uma analogia. se você pegar o prefeito da sua cidade, não sei qual cidade você mora, mas vamos pegar aí um prefeito de uma cidade grande. Um prefeito de uma cidade, ele deveria ser um líder. Ele não tem que ser bom, ele tem que ter gente boa com ele. Um governo, ele não tem que ser bom, ele tem que ter os bons. Ele tem que administrar, administrar um grupo de pessoas. Eu sempre falo que é igual pastorear gato. Quando você está com um grupo de pessoas, é igual segurar gato. Segura um aqui, escapa outro ali, e tem que segurar para não brigarem ainda. Então, pastorear, pastorear ovelha é fácil. Pastorear gato é difícil. Então, se eu pergunto a você, se liderança fosse influenciar pessoas, quem influencia mais pessoas? Neymar ou o prefeito da sua cidade? Se o Neymar aparecesse hoje, 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 hoje na televisão, usando este produto aqui, usando este produto aqui, que é um protetor labial de aloe vera, amanhã, amanhã, o mundo ia querer comprar esse produto. E que tipo de líder que ele é? Pode ser um líder, um jogador lá, pode ser o capitão, mas qual o nível de influência, aliás, qual o nível de liderança que se tem uma pessoa dessa? Qual o nível de... ele tem muita influência, mas ele pode não ter liderança, tá? Então, se liderança fosse influenciar pessoas, pessoas famosas eram grandes líderes. Por quê? Elas influenciam pessoas. Aliás, a propósito, todos nós compramos alguma coisa através da propaganda e compramos ainda tem a ver com quem está fazendo a propaganda. Se vocês já não observaram, se vocês já observaram, quando eu quero vender um produto, quando eu quero colocar um produto na mídia, eu vou, invisto em uma pessoa que tem uma identidade famosa, todos nós temos a nossa identidade e é mais famosa do que todas, são todos um. Então, eu invisto naquela pessoa, pago milhões para aquela pessoa, para aquela pessoa ir para uma rede social ou ir para um canal de televisão para que ele possa falar daquele produto e cause um desejo em mim, um desejo em você e você adquirir esse produto. Então, é assim que nós compramos alguma coisa. É a grande maioria das vezes. Então, no conceito de network marketing, você nunca vai ver, nunca vai ver uma empresa investindo em mídia. Por quê? Se ela estiver investindo em mídia, é sinal que os líderes não estão fazendo o que é necessário ser feito. Há pouco tempo atrás, vocês viram empresas em novela das oito. Agora, como é que pode? Quanto que se paga para uma pessoa da novela das oito falar alguma coisa lá? Esse dinheiro sai de onde? Esse dinheiro vai para onde? Então, é muito fácil você ser procurado você é o produto do teu negócio. É por isso que no negócio de network marketing, muito pouco se fala, muito pouco se fala em usar o seu produto. Porque você é a propaganda do teu produto. Você é o teu negócio. Aonde você for, você é o teu negócio. Um dia nós falamos aqui numa escola que nós somos que o teu negócio é importante. Você carrega ele onde você vai, o teu negócio vai com você. Então, se eu não entender isso, a grande maioria, e agora eu vou falar dos FBOs, a grande maioria de vocês não usa o produto de vocês. Usam lips, usam creme dental, mas vocês não são o produto do negócio de vocês. Vocês não são 100%. Vocês não são. E aí, não faz sentido. As coisas não acontecem. Porque quando você usa muito esse produto, as pessoas vão perguntar por que você está tão feliz e está tão bem. E aí, não é mais você que vende o produto, é o produto que vende você. E dentro do multinível, não é assim que se faz. Dentro do multinível, é venda direta. É por isso que há uma confusão onde as pessoas não conseguem entender o que é network marketing, que é um negócio próprio, e multinível é uma indústria. Então, eu vejo pessoas assim, falando assim, ah, eu entrei no multinível. Tudo bem, a pessoa está começando agora, mas quando isso em forever, para quem desenvolve o negócio forever, isso não é verdade. Você está envolvido numa indústria de multinível, onde a Forever Living é uma empresa, ela é uma empresa que ela distribui os produtos dela nesse sistema de multinível. Mas você não faz multinível. Se você só faz multinível, é porque você não enxerga o que é o negócio. Então, muitas pessoas olhavam para nós no início e não entendiam o que nós fazíamos. Achavam que nós só era simplesmente um sacoleiro que pegava uma sacola e saía vendendo. Então, eu sempre entendi que eu seria dono, eu sempre entendi que eu precisava me ter comportamento de dono, eu sempre entendi que eu precisava buscar informações, eu correr atrás de informações. A grande maioria das pessoas, elas acham que o patrocinador ou a pessoa que lhe convidou tem que fazer seu negócio para você. Não vai acontecer. Não vai. Enquanto você não assumir as rédeas da sua vida, nós falamos no início sobre QI e QE. Ainda tem o QS, que é o coeficiente espiritual. Então, quanto você não assumir que o único responsável por os problemas que acontecem na sua vida é você mesmo, você não consegue a autoliderança, você não consegue se autoliderar, porque você começa a culpar pessoas, você começa a culpar pessoas por situações que não saíram do jeito que você desejaria. E aí, você pensa que pessoas vieram aqui nesse mundo para servir você e, ao contrário, você veio nesse mundo para você servir pessoas. À medida que você serve mais pessoas, você tem uma vida plena, você tem uma vida feliz, você tem uma vida librada em todos os sentidos da sua vida. Por quê? Porque a felicidade não tem a ver com o que você faz e o que você tem. Tem a ver com como você faz aquilo que você tem. Porque, às vezes, você pode ter uma empresa e você só tem uma empresa para ganhar dinheiro. Então, você não serve ninguém. Agora, se a sua empresa, se você serve pessoas através da sua empresa, é metanoia, é mudança de mentalidade, é mudança de rota, é mudança. Por isso que a Escola Netfor é um núcleo especializado em treinamento, em network, em autodesenvolvimento. E, na noite de hoje, nós estamos falando aqui sobre o autoconhecimento, sobre o autodesenvolvimento, sobre quem eu sou, quem eu sou para agora que eu possa me liderar e servir pessoas. Agora, quando você serve o maior número de pessoas, você é recompensado. E você é recompensado com muito, 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 muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Você não consegue dar conta de gastar o dinheiro que você, à medida que você serve muitas pessoas. Talvez isso. Você nunca ouviu ninguém falar dessa maneira. Você não aprendeu isso na escola. Você não aprendeu isso na formação faculdade. Você não aprendeu. Não aprendeu isso. Isso é inteligência bíblica. Isso está lá. Ele já falou isso para nós. Agora, quando eu vivo em si mesmado, ou seja, dentro de mim, eu não vivo para servir. Existe até um ditado que a gente fala, é bem antigo, mas que eu acho interessante. Quem não vive para servir não serve para viver. Quantas vezes você já ouviu isso? Isso é uma grande realidade, gente. Observe pessoas da sua proximidade, pessoas que servem muitas pessoas, como que elas vivem. Elas vivem em plenitude, elas vivem em felicidade, porque elas cumprem princípios. Então, se eu entendo que eu sou um ser triuno, que todas as minhas raivas, aliás, que todas as minhas preguiças, que todas as minhas vontades de desistir estão no corpo, eu não escuto mais a voz do corpo. Então, tudo que você está querendo fazer na tua vida, tudo que é gostoso, tudo que é gostoso, ou que você, até mesmo que você, você quer comer um, por exemplo, você está de regime, você quer comer um chocolate, você sabe que não pode comer. A sua alma sabe disso, mas você, o teu desejo é muito grande, e você vai e come. Então, o que que acontece? Eu não consigo me dominar, eu não consigo lidar com isto. Então, o que que acontece? Quem está mandando em mim? É o corpo, é o corpo que está mandando em mim, ou é a minha alma? Quando a minha alma governa, o corpo vai obedecer. O corpo é como se fosse um cavalo, e é verdade, não se assuste disso, tá? Não se assuste disso. Você precisa de um, essa aqui é um avatar, essa aqui é um avatar, ou você acha que a vida nossa se resume nessa terra, ou você acha que o dia que você morrer acabou a sua vida, ou você acha que você só tem 100, só tem 80, 100 anos de vida, que é o tempo determinado, que na própria palavra de Deus fala que o sopro divino dura só 120 anos, tá? E por que que as pessoas estão morrendo antes? Por que que as pessoas hoje, se você pegar o limite de idade, aí 75, 80 anos, o limite, na verdade, de idade, aí 75 anos, por quê? O que que está acontecendo com as pessoas? O que que está acontecendo? Será que Deus quer desse jeito? Não é, é a nossa responsabilidade, é nós que nos contaminamos pelos nossos maus hábitos, pelos nossos maus costumes, e ainda carregamos muitas mágoas, muitas dores, que eu não consigo avançar na minha vida em quaisquer negócio. Quando você, quando você carrega algum sentimento na sua vida, você não consegue avançar, não é simplesmente neste negócio, em quaisquer área da sua vida. E eu volto a dizer pra vocês, nós estamos numa escola da NetFor, que é um núcleo especializado em treinamento e desenvolvimento. Você não está aqui pra aprender a vender suco de babosa, você não está aqui pra você aprender, pra você aprender a vender suco de babosa. Por quê? Se você está aqui pra ser um ser humano melhor, pra contribuir mais com o seu próximo, quando você se torna um ser humano melhor, a sua vida, você começa a transbordar na vida de pessoas e pessoas vão procurar você pra saber por que que você vive assim. Então, o que que acontece? Só que nós fazemos totalmente ao contrário na vida. Nós buscamos totalmente ao contrário. Nós queremos liderar as pessoas, nós queremos mandar nas pessoas, nós queremos que pessoas façam o que nós queremos que elas façam, mas nós não entendemos sobre nós, sobre nossa pessoa. Se você cortar na sua pele, se você cortar na sua mão aí agora, você sangra. E se eu cortar aqui, eu sangro. O que que significa isso? Nossos seres humanos. Aqui, nessa terra, nós vamos ter muita luta, nós vamos ter muitos desafios. Agora, à medida que você se autovaloriza ou se autoconhece, você começa a passar por esses desafios de maneira diferente. Isso não vai, você não vai, você não vai tirar os problemas da sua vida, mas você vai superá-los. A palavra de Deus fala sobre isso. Você não vai nem, 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 assim, se escandalizar com tragédias que estão acontecendo. Ou você acha que tragédia acontece só na família dos outros? Tragédia acontece na minha família, pessoas morrem na minha família, pessoas vão morrer na sua família. E será que você está preparado para passar sobre isso? Ou você vai, se vou revoltar contra Deus e falar, por que que Deus fez isso? Quando eu não entendo sobre mim, eu fico querendo questionar a própria existência, a própria criatura, a própria criação, né? Querendo questionar a Deus, por que que as coisas não aconteceram? Ou por que que isso aconteceu comigo? Será que não é momento da gente pular para dentro, né? Pular para dentro de nós, nos autos conhecermos, para que nós possamos contribuir na vida do próximo? Então, como nós falamos, nós temos uma escola de desenvolvimento pessoal, só que essa escola, essa escola, ela só vai valer para você se você fizer um mergulho para dentro de você. Se você estiver ouvindo isso aqui, se você estiver ouvindo isso aqui, querendo ensinar os outros, você já está totalmente errado. Por que? você não tem que aprender nada para ensinar, você tem que viver isto, você tem que sentir isto, as pessoas vão pegar daquilo que você vive, elas vão pegar do teu transbordo. A partir do momento que você começa a ensinar as coisas para as pessoas, você não está, você não está cumprindo um papel de transbordo. Por que? Se você vive, se você viver o que você fala, as pessoas vão aprender com a sua vida. Então, por isso que o filho, a filha, ela aprende com o exemplo, né? Ela aprende com o exemplo que você, ela não aprende com aquilo que você faz, fala, ela aprende com o que você está fazendo. Então, é o único jeito de você ensinar alguém. E nós temos um negócio que você pode se divertir e fazer dinheiro e fazer resultado financeiro. Por que? Esse negócio, é o melhor negócio do mundo? É o melhor negócio da terra? Até existe um livro chamado, o nome, justamente o nome do livro se chama O Melhor Negócio da Terra, de Rolf Kipner, é uma pessoa que alcançou a gradação máxima desse empreendimento aí e ele contribuiu na vida de pessoas. Então, é o nome do livro O Melhor Negócio da Terra. Eu sou suspeito em dizer isso pra vocês, mas eu falo pra vocês que dentro da área agronômica, eu amava agronomia e eu amo agronomia, só que eu não ia cumprir o meu papel na terra. E hoje, eu estou cumprindo o meu papel na terra, de servir pessoas, de servir, de dar a mão pra alguém, de levantar uma pessoa, de levantar uma pessoa. Não importa se essa pessoa faça esse negócio ou se ela não vai fazer. Eu, dentro de você, e mostro você pra você mesmo, e você se apaixona por isso. Por quê? Porque você não pode andar desanimado nessa terra. Porque enquanto você lutar aqui, enquanto você viver, você vai ter esses desafios pra você. Só que nesta terra, eu vou te dar uma notícia, nesta planeta, se paga a conta com o Paz de Cristo. Não se paga a conta com o Paz de Cristo. Não se paga a conta, se paga a conta com o dinheiro. Tem gente que vive dentro da igreja, vive o tempo todo dentro da igreja, e o papel teu, às vezes, é sair de dentro da igreja. Por quê? Porque você tem que cumprir o teu propósito. Você não é o pastor, você não é o padre. Então, que propósito é esse? Às vezes, tem gente que pensa que Deus vai fazer as coisas pra você. Ele não faz, porque ele já fez. Ele já te mandou nesse mundo, ele já te deu do seu espírito, ele criou você, a sua imagem e semelhança, ele criou você e falou assim, vai lá, vai lá e faz. Então, nós somos crianças, nós somos crianças pequenas, crianças crescidas pra Cristo. Por quê? Se você tem um filho, se eu acredito na palavra de Deus, no que eu digo, no que eu leio, se eu acredito, se você não acredita, aí é um outro assunto. Se eu acredito que ele nos criou, que ele criou você e eu, a imagem e semelhança dele, e criou nós no sexto dia e disse algumas coisas pra nós e falou que você veio na terra pra você reinar, governar. E você não está governando, não está reinando, você está sendo governado e estão reinando sobre você. Então, se eu entender isso, só isso é motivação, só isso é motivação pra mim viver, não importa o que eu faça. Agora, eu preciso nessa terra, eu preciso do negócio, ou do emprego de uma empresa. Por acaso, você que está aqui, nós somos empresário em Network Marketing em parceria com o Forever, uma empresa que tem mais de 40 anos de existência, um negócio que é totalmente sólido, um negócio que você constrói desde a base, desde a fundação, um negócio que tem princípios, que tem valores, tá? Então, é uma ferramenta pra você, mas você pode fazer outro negócio, só que a grande maioria das pessoas, elas estão insatisfeitas. Aliás, essa grande maioria, senhoras e senhores, essa grande maioria é 95%. É muita gente insatisfeito. 95% das pessoas estão satisfeitas. Por quê? Porque não estão fazendo o que foram criadas pra fazer. O que que eu fui criado pra fazer, você foi criado pra servir, pra servir o próximo, pra servir o próximo. À medida que você serve pessoas, à medida que você vai servir pessoas, você terá uma vida totalmente diferenciada em todos os aspectos e sentido, porque é pra isso que nós fomos criados. Então, no negócio Forever, é só isso. Você tem um, você resgata muita dignidade de pai de família que não tinha esperança nenhuma, você oferece um grande negócio, não é um negócio pra você ter renda extra. Renda extra é multinível. Você oferece um negócio, pode ter renda extra? Pode. Mas você oferece um negócio pra ele ter resultado pro resto da vida, pra ele mudar a geração dele, pra ele mudar a mentalidade, a forma de pensar. Então, por acaso, nós temos o melhor produto do mundo? Sim, por acaso, nós temos o melhor produto do mundo. Por acaso, nós estamos sendo parceiro de uma empresa que tem 42 anos? Por acaso, nós temos. Eu sempre entendi isso desde o início nessa atividade. Sempre entendi isso. Então, a grande maioria, elas não conseguem entender nem quem elas são, nem quem elas são, nem onde elas estão e aí quer fazer o negócio e quer colocar os outros no negócio. Quer colocar os outros no negócio. É incrível isso. Por isso que é uma metanoia, por isso que é uma mudança de mentalidade, por isso que se você não frequenta uma escola de desenvolvimento e capacitação, você não consegue entender a grandiosidade do negócio que você tem na mão. Então, por que eu desisto? Já em resumo de tudo que nós estamos finalizando. Por que a gente não consegue entender? Por que a gente desiste das coisas? Porque eu não me conheço. Primeiramente, eu não me conheço. Eu vivo por desejo, pela carne. Eu não vejo, quem está governando, quem está governando, não é a minha alma, é meus desejos, é meu corpo e os desejos. E os desejos, a Bíblia fala que o espírito está em milícias, ou seja, está em intrigas, em brigas com a carne. Então, quando você entende quem é você e o que você veio fazer na terra, você nunca mais vai mendingar. Por que? Nós somos mendingos. Nós somos mendingos de amor, de atenção, de cuidado. Por que? Você não se sente amado, você não sabe quem é você, você não acredita nas escrituras, você não acredita e você vive mendingando o amor dos outros, você vive mendingando a atenção dos outros, você vive querendo ser os outros, você vive querendo imitar pessoas, você vive querendo invejando pessoas porque inveja. A gente não inveja o que as pessoas têm, a gente inveja o que elas são e quando você inveja o que elas são, você comete um erro muito grave. Por que? Você deixa de ser você para ser aquela outra pessoa. Nesse momento que você deixou de ser você, você não vai conseguir ser mais você e também não vai conseguir ser aquela pessoa. Ou seja, quem é você? Você não é ninguém. A inveja é a coisa mais, é a coisa mais assim, mais perigosa que existe para nós. Por que? Porque é como se você roubasse, perdesse você para você mesmo. Ou seja, você não é quem você pensa que você é ou quem você tenta ser. Por que? Você não vai conseguir ser aquela pessoa e também aquela pessoa não vai conseguir ser você. então nesta atividade você muda completamente a sua maneira de pensar, você muda o teu comportamento, você olha para as pessoas diferentes, você olha para a vida diferente, você olha para os obstáculos diferentes e você começa a entender o porquê que agora eu não vou mais desistir. Eu vou ter vontade de desistir? Você pode ter vontade, mas essa vontade passa muito rápido. Você tem que entender que a vontade de desistir, a vontade de deixar um projeto, essa vontade, a vontade de, mesmo querendo fazer alguma coisa boa na sua vida, você deixa ela de lado, é uma coisa que vem do corpo. Então se você entende isso, é como se você desse uma ordem para o seu corpo, tipo assim, fica quieto, eu vou. Quer ver um exemplo bem prático agora para finalizar? Eu vou te dar aqui. Quando você não quer ir para a academia, você não quer ir para a academia, não quer ir para a academia, e aí você acorda e vai para a academia. E depois que você foi para a academia, como que é? Você não se sente bem? Depois que você está na academia, depois que você suou, depois que você malhou, como que é? É a mesma coisa na vida. Depois que você cumpre algo, depois que você fez, você percebe assim, poxa, não era tão ruim quanto eu pensava, que bom, é assim. E a vida é assim, gente. E a vida tem sentido quando você faz sentido na vida de alguém. E você tem um melhor negócio da Terra agora falando para fazer sentido na vida de pessoas. Um dia pessoas vão falar assim, foi por causa de você, eu não tenho palavras para te agradecer, e você não fez nada. Você simplesmente, você deu uma oportunidade, você não colocou ninguém em nada, você deu uma oportunidade. Se ela viu ou se ela não viu, isso não é problema seu. Você está cumprindo um papel na Terra. E se você continuar fazendo, pessoas que disseram não para você no passado vão falar assim, hoje pessoas estão nos procurando, hoje nós estamos apresentando menos plano e patrocinando mais. Menos plano e patrocinando mais. Eu estou aqui com o pessoal aqui que pode comprovar isso que eu estou falando. Então, diariamente, pessoas nos procurando, produto fantástico que resolve tudo, que faz muitas coisas no corpo de uma pessoa. Cada vez que alguém me pergunta assim, para que serve aloe vera? Eu falo assim, não sei. Eu não sei para que não serve. Não sei. Serve para tudo. qualquer um que toma suco de aloe vera sabe disso. Pessoal, é um prazer muito grande falar com vocês. Estou muito feliz no dia de hoje. Espero que eu possa ter contribuído. Espero que você acredite nisso. Se você não acreditou, busca entender sobre ser triuno. Corpo, espírito e alma. Veja quem que está governando você. Propósito de vida. Nós vamos falar sobre propósito ainda, mas propósito. Por que a grande maioria das pessoas não encontraram o seu propósito? Porque o propósito é um ver. Ele está no espírito. Ele vem de Deus, bate em você e volta para Deus. Se você nunca vai encontrar propósito no corpo, propósito está no espírito. Então, se você não se conectar com Deus, você não vai entender sobre propósito. Você vai passar uma vida na terra até ganhando dinheiro e uma vida sem sentido. Quando você descobre por que razão você veio na terra, por que razão você veio, você vai ver o quanto a sua vida faz sentido. E não há preço maior, e não há recompensa maior do que você contribuir no desenvolvimento, no crescimento de uma pessoa. Isso não tem dinheiro que pague. Se bem que tudo que você vai ter na sua vida é recompensa. Essa recompensa nós chamamos de dinheiro. Mas quando você serve alguém, tudo que você vai ter na sua vida é dinheiro. Acredite nisso. Talvez você demore um pouco, talvez você não vai acreditar nisso, talvez você vai quebrar muito a cara em outros negócios, em alguma atividade, fazendo, um dia você vai compreender o que os maiores empresários do mundo, dos negócios, entenderam. Que dinheiro, tudo que você vai ter é o dia que você tirar a cabeça, o foco dele. O dia que o foco seu for pessoas. E o que nós estamos fazendo aqui, o foco está em pessoas, em seres humanos. É o maior investimento. E o maior investimento que você pode fazer é no seu negócio, é na sua vida, é no seu autoconhecimento. Conheça você mesmo e se apaixone por você, que você nunca mais vai precisar mendigar nada para ninguém. Pessoas vão procurar você. Pessoas vão procurar você. E você vai contribuir na vida dessas pessoas. Ok? Deus abençoe a todos vocês. Até uma próxima oportunidade aí, se Deus quiser, na próxima semana, na próxima terça-feira, estaremos aqui de novo compartilhando, falando sobre...